A mulher mais poderosa dos anos 90 está de volta. Susana Alves, a mulher que durante vários anos deu vida a personagem Tiazinha, que deixava o público masculino à beira da loucura, voltou a ser poderosa. A brasileira foi mãe no verão passado, de um menino, e tinha engordado vários quilos durante a gravidez. Contudo, nos últimos meses tem levado um estilo de vida saudável e praticado muito exercício físico, recuperando assim a sua famosa silhueta sexy. A Tiazinha voltou assim a ser uma mulher poderosa. Atualmente tem 38 anos e está dedicada à maternidade. Fotos, BR As mais vistas do momento Alô Transparency True Alô Transparency True